Oiê! Hoje eu vim te ensinar tudo o que eu faço para a esmaltação durar super bem. Eu sempre gosto de polir as unhas antes de aplicar os esmaltes, pois assim eu tiro o brilho e a oleosidade, fazendo com que o esmalte fique melhor. Dê preferência para utilizar bases fininhas e de ótima qualidade também. É por ela que começa toda a esmaltação. Eu tenho usado aqui as da Cora e estou amando. Ah, e para o esmalte também seguimos no mesmo conceito da base. E quando pincelamos as pontinhas, ajuda também no acabamento e na durabilidade. O esmalte tem que estar em dia, não pode estar grosseiro ou muito velho, pois isso afeta na duração. E também é claro que seja de qualidade. Aqui eu usei o Red 100 também da Cora, que além de lindos, duram demais. E para finalizar, utilize extra brilhos mais fininhos, como esse aqui, que até parece uma aguinha, olha só. E que tem a referência em durabilidade, pois alguns só dão brilho, mas não ajudam na duração do esmalte. Bom, e é assim que eu garanto uma durabilidade perfeita nas minhas esmaltações. E você, já praticava alguma dessas dicas? Me conta aqui e me diga o que achou do vídeo. Um beijo e até o próximo! Um beijo e até o próximo!